Ae pessoal que curte rock brasileiro, meu nome é Ciro Pessoa e eu tô aqui na proa mandando numa boa essa foda desse rap, to be happy Na mandala do novo rock brasileiro temos 8080, os dois, os longes, temos vento motivos Mário Bortolotto com saco de ratos, carbônica É uma porrada de bandas novas pra tomar o lugar que foi ocupado pela mediocridade Pelo sertanejo, filho da puta, pelo pagode preguiçoso, vivo rock and roll Rock brasileiro, mutantes, terço, ultraja rigor, titãs, cabine C Flying Cher Legião Urbana, capital inicial Rock brasileiro.net, hein? Todo mundo prestigiando lá, é o Cezinha que tá atrás da bagaça E mandando bronca lá, prestigiando o rock brasileiro Porque puta que pariu, ninguém aguenta mais pagode, ninguém aguenta mais sertanejo universitário Puta que pariu, cara, orra meu E o Cezinha é um puta cara que eu amo, me dá um beijo Cezinha Eu e minha gata, o branco na relva, eu lavo de tudo